MÚSICA Que nesse mundo não vivo sem você Não diga nada, esquece o que passou e vem Correndo pros meus braços Não fique longe de mim, nunca deixei de amar Não deixe de me expor e desfilei o nosso caso de amor Sei que foi errado, eu te passei sofrer assim Nunca do meu lado, mas quando você partiu Foi quando eu percebi que até o meu amor Eu só pudei os meus carinhos Te amo Pode acontecer tarde demais Já não me amas Mas vou lutar pra ver você comigo MÚSICA 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 O que deve ser, a mim gostei de você